O que é batalha boa? Manda sangue no chat que o bagulho vai começar agora, vai ficar pesado! E aí, Adder? Pode pá! E aí, esse aqui é o Darwin, rimar não tá afim, cê não aguenta assim, te mato pá sim, eu sei, tenho certeza, não tem ideia pra mandar, e no final de tudo certeza vai recuar, vou deslinchar, deslinchar, sabe mano, cê não sabe mandar o fi, vou encantando, vou rimando, vou fazer sempre meu improvisado, cê não aguenta. Por isso que eu vou matar no seu legado, e é isso, pois cê sabe que eu faço meu serviço, eu sei que cê não pensa, repensa no que cê fala, por isso que eu te corto sempre aqui com a minha improvisada, cê não aguenta, ideia boa, cê tenta, mas sei que não experimenta. E aí, é isso, certo? E aí, Darwin? Na moral, falou várias fitas, fez umas multisilábica, tá ligado? Te tirou pra louco, meu parço, tu vai deixar essa situação? E aí, DJ Adder? Pode vir. 30 segundos. E aí, essa batalha agora, rimo na ideia, cê encanta, meu encanto, Darwin, chega e encanta, mano, e quando eu rimo, eu sempre canto perante a plateia, então, cê não pega, tá ligado, cê? Faço um fio, na verdade, eu tô tentando, fazendo outra, meu chão, cê não vai pegar, chegou pra pisar, e na batalha, meu mano, agora, eu faço rimo aqui no improvisado, alegado, nessa batalha, eu te matoi, então, cê não pega essa construção, faça finalização. Eita, pesado, caralho, boda, certo? A enquete tá aberta, assim como vocês podem ver aqui do meu lado esquerdo, número 1 pra quem gostou das simas do Piranji, número 2 pra quem gostou das simas do Darwin, e é isso, certo? Vocês tem um minuto de votação, e o bagulho é o seguinte, Darwin ganhou o primeiro round, 1 a 0 pra tu, Darwin, nada, cê tá perdido o Piranji, tu tá ligado do bagulho certo, Adder? Pelo amor de Deus, quem termina, não começa nessa situação, lança o brabo, lança o brabo. Ô, Darwin. Oi? Tenta afastar de leve só um pouquinho o mic da sua boca, que tá meio estranho, mano, vê se é isso. Beleza, tá ouvindo? Tô, tô, tô. Esse é o Piranji, e se não quiser, não avança, não é Piranji. E na batalha eu sou gasolina, posto em Piranga, colocando tudo nesse jogo, e na batalha, com certeza, vou ser leve e pronto, é posto em Piranga. Não faça aquilo, se alguma coisa vai no posto em Piranga, cê quer rima, só não pede para o Piranji, porque não sabe fazer. Rima agora me proceder, e quando eu pego no mic, agora eu pego no imposto, na verdade, eu pego no piranga, mas você é muito chato, sua rima é muito chata, eu vou te chamar até de imposto. Imposto, eu faço o free, cê não vai pegar, e agora que eu chego agora para colocar, Davi já veio pisar e finalizar o MC, e na batalha nunca soube mandar o real free. Eita, eita, e aí Piranji, qual que é a fita da situação, eu não consegui entender muita coisa, creio que você pode estar nessa situação, mas eu acho que é alguma coisa assim, vem, vem que vem. Ó, ei, ei, ó, ei, ei, ele falou até de suporte, mas cê sabe que eu não sou deplorável, cê falou até de suporte, mas meu flow é insuportável, agora aguenta cê não experimenta, cê sabe a sequência que agora eu te mato, porque cê sabe que eu sempre faço o frito ali para você, eu cumpro o desacato, cê falou até de advogado, cê é suspeito, se o quesito é rima, cê sabe eu faço direito, é meu conceito. Mano, sabe, faço, fi, cê falou de imposto contra mim, cê tá entre imposto, a cair que toma... Você não sabe o que fazer, por isso você não vai desenvolver. Sim, tá a família. Ô, Dred, posso perguntar uma coisa, mano? No final também travou pra você aí? Travou também, acho que nas duas últimas, dois, três, última cima do Piranjo, o bagulho deu uma travada, o bagulho tá foda aí, ó. Um tá com o mic abafado, o pessoal tá falando que seu mic tá abafado, Dred. Beleza, eu peguei aqui. É que eu tava sem o mic, aí eu vou colocar agora. Mas deu um pouco de vídeo de boa, gente. Sim, então um pouco de vídeo de boa, só os últimos versos que travou. Família, as duas performances foram prejudicadas, tá ligado? Vocês vão dizer pra nós aí o que foi o menos pior, porque uma travou. E a outra, o bagulho, ficou abafado, tá ligado? Mas a votação é de vocês. Votem justo, tá 1x0 pro Darwin, certo? Augusto, quando você quiser soltar, eu vi que já tá no ar, na real. Pode que vim, pode que vim votando, certo? Número 1, Piranjo. Pelo público da internet, o público é cruel, é foda. O bagulho é louco. 2x0 pro Darwin, certo, Piranjo. Mano, Andrade, Andrade. É, mano, eu posso pedir terceiro? Porque pra mim, tipo, deu ele em quesito rima. Tem tudo bem isso? Não, não tem problema, parça. Se você quiser, a gente pode ir pro terceiro round. Pode, pode. Pra mim, deu ele mesmo. Então é isso, é assim que eu gosto da MC, chegando pesado, botando as ideias na mesa, tá ligado? Se ele achou ele, achou tio, tá ligado? Ele que ia ganhar o bagulho, então não tem discussão. O pouco que gravou pra mim, o que gravou pra mim foi, tipo, muito louco, tá ligado? Então pra mim... Esse é o Piranjo, não é Piranha, tá ligado? Calma, mas ele tá travando. Tá ok. Esse é o Piranjo, não é Piranha, de cabelo agora semelho, tá ligado? Que nessa batalha, com certeza eu rindo, de repente, porque ele não prende cabelo. Ele não é Piranha, de cabelo, na verdade é diferente, porque tá preso só a sua mente. Por isso que agora, tô fazendo rima, tá ligado? No improvisado, na verdade é cabelo, mano. Seu talento tá disfarçado. Caramba. Caramba. Ok. Tendo pra ouvir? Eu, deu? Já posso? Pode, pô. 4222. Ah, entendi. Ei, ei. Ele falou de Piranha, de cabelo, por isso que eu faço o meu proceder. Cê falou até de Piranha, de cabelo, mas hoje cê vai ser friend HD. Porque você sabe, mano, que eu te mato e cê nunca te viu o proceder. No final de tudo, cê pediu pra mim começar, mas não soube desenvolver. É o final da minha vida, mas esse foi seu tropeço. Dou valor a toda poesia, dou valor a toda poesia, ao fim novo começo. Cê não entende, vacilão, esse foi o seu caixão. Cê falou antes de posto, essa é a minha comissão. E aí, aham, de novo começo. Tá ligado que rima agora improvisada. Essa rima eu tenho, com certeza eu já ouvi. Foi quando eu fui campeão da Leste semana passada. Cê quer fala de fim? E agora eu vou fazendo assim. Tá ligado que nessa batalha o beat tá travando. Tá travando demais. Beat tá travando. Beat tá travando. Mas certeza, meu mano, cê não tá encaixando. Não quero nem saber. Você sabe, mano, que isso é simpcial. Você pode ter ganhado na noite passada, mas agora não ganhou. Isso foi fatal. Ah, ok. Ah, aham. Não encaixei na caixa e rima agora cê adora. Não encaixei na caixa, agora eu trago rima até da caixa de Pandora. Mas cê tem que entender. Eu faço bem assim. E quando eu pego no marquinho, faço até de finim. Cê faz enfim nessa etiqueta. Eu não falei de carte e agora cê não aceita. Porque no final de tudo aquilo cê não respeita. Nesse fim eu sou começo, não vou morrer é caixa preta. Mas cê fala faixa preta, na batalha não avança. Eu vim buscar a paz, então não é faixa preta. É bandeira branca, então cê não pega essa transmissão. Agora o Davi pega nessa rima, faça o freestyle e improvisação. Sem improvisação. Não falei de faixa, mas cê não aguenta. Por isso que você morre e vou te bater e não vou usar a etiqueta. Sabe por que cê sabe que você morre e você tá na malombra. Porque aqui é quebrada na faixa de casa só tem homem-bomba. E aí, e aí, e aí, e aí. Cabou, 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 cabou. Certo? E aí, quase que eu não consegui interromper, tio. O bagulho é o seguinte. Minha câmera desligou do nada. Como sempre acontece, eu não sei, tio. Mais o que fazer, sério. Mas ela vai aparecer em 3, 2, 1. Juntamente. Juntamente com a votação, certo? A votação já tá na tela. Vocês podem votar, família. Número 1, pra quem gostou das rimas. Grande. Número 2, quem gostou das rimas do Darwin. O bagulho é esse, certo? Por 66% a 33%, Darwin passou para a próxima fase, certo? Agora sim, no terceiro, esse foi o ultimato. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri